E voltamos com mais Front Mission First. Galera, é o seguinte, não tem como dar upgrade nos mechas, eles estão já no melhor upgrade da história que possível, eu acredito. Talvez liberamos novas armas mais pra frente, né? Mas tá tudo bem por enquanto. Vamos fazer a próxima missão, vamos lá. Você é o líder da UCS, do hospital da UCS na Cidade do Norte. Temos razões para acreditar que Dr. Mizete Brown está trabalhando nesse hospital e está colaborando com o espírito de Ruffman. Dadas essas circunstâncias, temos que capturar Dr. Brown. Caramba, mano! Bora lá, esse... Spirit of Ruffman é o pessoal terrorista, né? Dr. Mizete Brown? Esse seria eu, quem é você? Somos membros do Peacekeeping Corps. Gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor. Você está ou já foi um membro do Spirit of Ruffman? O quê? Eu não sou terrorista. Eu costumava trabalhar para o exército da OCU. Que razões eu teria pra me aliar com eles? Olha, se você não tem nenhuma prova, eu quero que você saia daqui imediatamente. O que a gente faz? Eu conheço algumas técnicas de interrogação que eu aprendi na TV. Quer que eu tente? Vamos só perguntar em volta e ver o que a gente aprende. É... Tenda... Dr. Brown? Ele pode ser bem... Um pouco estranho, mas ele é um bom homem. Ele cuida dos pacientes. A maior parte do pessoal ferido aqui vai para hospitais reais. Depois que a guerra acabou... Foi para hospitais reais depois que a guerra acabou. Mas Dr. Brown se recusou a ir para a cidade. Acho que ele não quer nos deixar. Ninguém... Teria algo ruim para falar sobre o Dr. Brown por aqui. Bom, parece que esse doutor é um santo. O que significa que esse polvo está escondendo algo. Mei, você não deveria desconfiar tanto. Talvez o doutor realmente é uma pessoa boa. De qualquer maneira, não podemos voltar de mãos abanando. Vamos ficar aqui um tempo e ver se a gente vê algo fora do comum. Galera, temos problema. Ih... Inimigo! Terrorista! Nós somos o espírito de Huffman. Nós exigimos que vocês nos entreguem o Dr. Brown imediatamente. Vou entregar nada não. Natalie, mantenha eles ocupados enquanto eu flanqueio eles. Sim, senhor. O que você quer com o Dr. Brown? Ele não machucou ninguém. Ninguém? Brown nos traiu? Ele fingiu que nos ajudava? Enquanto... Deu as forças de mediação da paz e formação vital sobre nossa organização? O quê? Ah, então o Brown ajudou, né? Vamos lá. Ah... Kit. Acho que eu não vou levar o J... Eu vou levar o JJ, vai. JJ. Levar o Hyude? Talvez não seja bom levar ele. Vamos levar o... O Paul? Acho que tá bom, né? Acho que eu vou levar a May. Não, vamos levar o Witness. Vamos lá. Então tem dois metralhadoras, um porradeiro, um missile e o... E o... E o... Como é que é o nome? O Lloyd. Ah lá. Pegamos pelas costas. Chega de falar. Saiam dos seus Wandsers e se aproximem devagar. Não. Faça o movimento errado e nós destruiremos esse lugar. Eu acho que eu atiro mais rápido do que você, amigo. Droga. Nossa, olha a quantidade, cara. Acho que eu vou ficar aqui mesmo. Vou atirar no comandante. Vamos lá. Na cara do comandante. Morreu, comandante. Ei, o Pee-wee tá aqui. Ih, pra cá, Pee-wee, pra não morrer. Ahn. Se eu vier pra cá pra frente, eu ia acabar de eu morrer. Vamos ir pra cá. Não tem problema, não. Vamos meter míssel nesse cara aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos enfraquecer as partes dele, né? Que aí eu consigo matar. Nossa, tem mais um aqui. Agora que eu vi, cara. Vamos lá. Ex-A-Fire. Piu! Já era. Haha, perdeu o braço. O Frederick não ganha ponto. Não ganha nenhum talento ele, coitado. O Kit não chega aqui. Vamos mirar lá no meio. Na cara. Ah, tá de sacanagem, mano. Vamos lá. Ex-A-Fire. Duelo na cara. Ah, morreu. Ah, morreu. Eles estão correndo, é impressão minha? Nossa, olha o dano, cara, do soco. Foi um dano até que bem alto esse socão. Vamos lá, missile. Ih, vou me defender. Nossa, na fuça, mano. Ok. Ih, vou ter que me defender de novo. Perdi um braço. Eu sabia que o Witness ia apanhar. Era questão de tempo. Vamos voltar pra cá pra recuperar o que eu perdi. E eu vou meter missão naquele cara ali, mano. Você vai tomar. Droga. Ah, vamos lá. Vai encher de porrada esse inimigo aqui. Perna já era. Double. Braço já era. Experiência. Caralho, experiência pra caramba. Vou matar esses caras aqui em cima. Na cara, hein. Pronto, acabou. Não vai chegar perto de mim, não, esse maluco aqui. Não vai chegar perto de mim, não, meliante. Vem pra cá. Aham. Olha, eu acho que eu consigo metralhar esse cara aqui. Speed. Duelo. Na cara. Aê. Esse cara é muito bom, mano. O kit, ele tá forte pra caramba. Vamos lá. Exafire. Duelo. Na cara. Não morreu. Switch. Ah, não trocou. Pensei que fosse ativar o switch pra eu matar o cara. Não me mate. Nossa, tô vivo. Tô vivão. Morreu. Morreu. Ah, errei, cara. Switch. Vamos mirar na... No braço. Meu, tu errou dois. Caraca, Lloyd. Pelo menos o inimigo errou também. É bom o inimigo errar também, né. Toma. Switch. Na cara de novo. Piu. Aí sim, hein. Aham. Quem eu devo metralhar aqui, hein. Vamos lá. Speed. Ah, duelo. No braço, vai. Ah, mano, tu errou. Tá de sacanagem. Ah, na cara. Pronto. O cara errou o braço, mano. Errou que não podia errar. Vamos bater nesse cara aqui. Aê, foi. Acabou. Bom, agora tem o quê? Dois inimigos? Vamos tacar a missa aqui pra pegar os dois na cara. Aê, foi. Acabou. Ah, sobrou... É, um na montanha ali, né. O coach da montanha ali. Não. Olha, eu vou ter que tacar a granada. Eu errei a granada. Olha que interessante. Eu vou tacar com o PeeWee. Então, se a gente ganha um XP. PeeWee tá muito nível baixo. Nossa, PeeWee. Nossa, PeeWee vai morrer. Eu não devia ter atacado com o PeeWee, não. Eu não devia ter... Atacado com o PeeWee, não. Ele vai morrer. Defende. Morreu. Caralho, velho. Eu não devia ter atacado com o PeeWee, cara. Que idiota que eu sou, velho. É a segunda vez que o PeeWee morre por uma imbecilidade minha. Na... No braço. Boa, arranquei o braço da munição dele. Vamos usar uma cura aqui no braço. Right Arm. Nada de dano. Eu vou acabar com esse cara aqui logo, mano. Pra ele não dar soco na gente. Vamos lá. É o seu fim, maluco. Devia ter fugido quando teve a chance. Agora... Ah, não teve switch. Droga. Droga, mano. Não teve switch. Granada. Granada na cara. Aê, acabou. Então você estava com... Então você tinha contato com terroristas. Não, eu não tinha ideia do que eles estavam falando. Pessoal, vocês têm que ver isso aqui. Esses terroristas... Não eram terroristas. O quê? Olha... Essa é uma... Essa é uma identificação... De um dos que tentamos destruir. Eles são da OCU. OCU? Então me encontraram. O que está acontecendo? Diga-nos, Dr. Brown. Ah... Acho que eu devo. Caramba. Eu estava envolvido em experimentos secretos durante meus anos em pesquisa de armamento. Ah... Nós estávamos tentando implantar informações no cérebro das pessoas. In... Que extraímos de embriões humanos. Eu estava cego para a minha ambição e orgulho. Meu desejo pela fama e reconhecimento suprimiu minha consciência. Caramba. Experimentos humanos. Controlar um cérebro adulto? Por que você me pede isso? Teoricamente, é possível. Sim. É, mas por quê? Usar cérebros adultos... Removidos de seres humanos reais... Como memórias... Quando essa ordem veio da cadeia de comando, eu finalmente percebi... Que monstro eu era. Então, estavam tentando fazer robôs que... Eram melhores? Eu consegui escapar. E é... Aqui foi onde eu parei. Eu decidi fazer tudo que eu podia para me redimir dos meus pecados. Mas olha... A toda coisa boa que eu consegui fazer. Eu coloquei... Pessoas inocentes em perigo. Eu vou deixar esse lugar. É o melhor. Doutor, não. Você é um grande médico. Precisamos de sua ajuda. Não importa o que você fez no passado. Olha toda a coisa boa que você fez aqui. Não pode sair agora. Ouça essas pessoas. Fugir não é bom para resolver nada. Eu sei. Obrigado, todo mundo. No entanto, não tem garantia de que a OCU não virá me procurar de novo. Eu vou ficar. Se eles vierem, eu não posso proteger as pessoas. Se eu ficar, eu não posso proteger as pessoas. É hora de eu partir. É, mano. O doutor tem que vazar. Senão o pessoal vem matar os pacientes. Tadinho do PeeWee, cara. Porra, PeeWee. Vamos voltar. Eu ouvi o relatório da Natalie. Qual é a história? Brown conhece algo que a OCU não quer que o mundo saiba. Então, naturalmente, eles tentaram eliminá-lo. Fingindo ser terrorista para enganar todo mundo. Eles não pensaram muito. Se o pessoal da Paz descobrir que a OCU fez isso, eles vão ter muitos problemas. Olson, você sabia disso quando nos mandou para lá? O bom samaritanismo de um cientista não é da nossa preocupação. Considere esse assunto fechado. Lloyd, tem alguém que eu quero que você encontre. Venha para o meu escritório mais tarde, sozinho. Rapaz, dá para comprar armaduras aqui? Não dá. Está tudo com o máximo de upgrade. Vamos lá falar com o chefe. Ei, carai. Vamos lá falar com ele. Esse é Koichi Sakata, presidente e CEO das indústrias Sakatas. Senhor, esse é Lloyd. Eu ouvi boas coisas sobre você. Estou feliz de saber que meu irmão está em boas mãos. Seu irmão? Sim, Hilde Sakata. Ele tem algumas desavenças com o nosso pai e deixou a família há muito tempo. Pelo pouco que eu sei, ele decidiu se juntar ao exército e agora ele é um mercenário. Ele se tornou... Ele se tornou um borrão no nome da nossa família. Mas chega de falar dos caprichos do meu irmão. Eu chamei você aqui para te oferecer um trabalho, Lloyd. Acredita em mim. Eu tentei convencê-lo a não fazer isso. Além da avaliação do Sr. Olson, da sua baixa apreciação por autoridade, eu acredito que você será um grande recurso para as indústrias Sakata se se juntar ao nosso grupo de pilotos de teste. Isso oferece, é claro... Isso depois que você lidar com aqueles terroristas. Olá, sou eu, Sakata. Eu não preciso dizer para você que horas são terroristas. Eles sabem que eu estou em Forte Monos. Você tem que me ajudar. Como desejar. Pera, o Driscoll no telefone? Que viagem, mano. E ele queria que o Lloyd fosse um piloto de teste das indústrias Sakata. É, não tem como dar upgrade em nada. Vamos lá. Que estranho esse diálogo agora do final. Vamos lá no... Na missão. Vai ser uma bela batalha isso aqui, hein? Olá, maluco. Tenha certeza de não danificar nenhum prédio civil quando entrarmos em Forte Monos. Nosso alvo lá é Sakata. Oh, Driscoll. Ah! Então o pessoal do Olson está aqui também. Driscoll. Hilde, você conhece ele? O quê? Sim, senhor. Esse é o homem que é o encarregado das operações do Nirvana. Na base Nirvana. Driscoll, o que você fez com o Karen? Parem, os dois. Ele não é nosso inimigo agora. Foque no objetivo. Maluco? Vamos lá. 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 Ah. Vamos lá. Talvez eu leve o irmão da... Vamos levar o irmão da mulher? Vamos lá. Porradaria. Maluco. Olha o mecha do Driscoll. Nível 40? Você... Que porra é essa? Tá bom. Vamos pra cima. Vamos vir pra cá com a May. Foda é que os caras têm muito missão, né? Mas vamos acabar com eles. Vamos mirar no missário deles logo na boca. Pra aprender a ser... Rapaz. Pra aprender a respeitar. Toma missão na boca aí, cuzão. Ahn. Vem pra cá, pra perto das árvores. E as árvores... Somos nazis. Toma. Dá pra atacar a missão lá? Dá pra atacar a missão lá. Amei. Beleza. O braço do missão já foi. Esse aqui já tá danificado o suficiente. Ué, por que eu não consigo atirar naquele cara ali? Tá muito longe? Que estranho. Agora dá. Vamos lá. Na fuça também. Mata logo. Meu amigo. Tu errou o primeiro míssil. Tu não errou o primeiro míssil. Tu tá de sacanagem. Tá. Vamos lá. Chafe. Vamos usar naquele cara ali do lado. Protege ele. Beleza. Esse cara vai apanhar... O que esse cara vai apanhar não tá escrito no livro de história, não. Beleza. Se esse cara vier pro melee, ele vai morrer. É o que vai acontecer com ele. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cima do inimigo aqui. Sem medo. No fear, galera. Vai tomar. Chegou perto. Oh, errou o soquinho, né? Que robôs diferentes. Cadê a arma na mão deles? Nossa, cara. Eu pensei que a minha mira fosse ruim. A mira do cara é pior. Nossa, eu tô no quadradinho abençoado, galera. Que robôs diferentes. Nossa, não matou, cara. Eu pensei que eu fosse matar, não fosse precisar utilizar... As outras coisas. Vamos matar o de trás aqui. Porra, tu errou o míssel também, cara. Por que que erra, Paul? Por que que você errou o míssel? Meu inglês é tão bom. Aê, morreu. Vem pra cá. Vem pra cá. Fecha a passagem do desgraçado. Manda a míssel no de baixo lá. Uma hora e vai morrer. Meu Deus. Tá todo mundo errando, cara. Tá todo mundo vesgo. Pra cá a porradaria vai comer. É, pra cá já dá pra bater. Tomou. Perdeu o braço. Ah, não deu double. Sacanagem. Tá, vem pra cá. Míssel. Ah, não arrancou o braço. Ele não tem guide também, né? Nunca que vai arrancar o braço do cara. Será que ela mata? Mata! Nossa, não arrancou o braço. Não matou. Que merda. Tá, vamos lá. Vamos usar uma bomba... Não tem como usar uma bomba ácida, não. Tem como tacar um daqui do meio. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá, mole. Vou jogar um flash aqui. Beleza, atordoamos o desgraçado. Não vai fazer nada. Sobe aqui. Mete dois tiros. No braço. Ela pegou na cara, mano. Beleza. Dá no braço agora. Pronto. Quebou o braço. O cara tá morrendo já. Speed. Não, eu skipei. Não. Maluco, como eu sou burro. Eu skipei a habilidade que eu ia pegar. Ah, droga. Eu deixei de pegar um talento ali, galera. Que idiota que eu sou, mano. Vem direto pra cá, Nathalie. Mete míssel aqui. Cara, mas pensando bem, eu não fiz errado. Porque esse talento speed não é bom pro Lloyd. Eu quero continuar usando as armas dele. Defende! Vamos lá, porradaria Estunado Na perna Droga, ele acordou Beleza, tá bom Tomou dois porradão, ficou esperto ali Ficou zonzo, mas tá bem Morre Vamos vir pra cá com a Molly Vamos jogar uma Nossa, ela não consegue jogar nada Nos outros Vamos derrotar aquele ali Pensei que eu fosse jogar um item no cara E fosse stunar ali Vamos lá, missão na boca Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uhum Vamos só posicionar aqui em cima Pegar esses caras aos poucos Cara, o Driscoll não atacou até agora, né? Vai apanhar, maluco Double Experiência Beleza, não deu double Mais míssel Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah cara, tá de sacanagem Acho que eu vim pra cá, vai Mesmo eu não tendo míssel pra usar Ainda é o melhor lugar Vamos lá Na cara Estamos flanqueando os caras aqui Vamos lá Vou mirar na cara Não, de novo não Perdeu, otário Beleza, tá faltando agora O Peewee deles Beleza Caramba Ninguém chega ali Ah, esse aqui consegue atacar Acho que o caminhão morre agora Aê, pronto, acabou Driscoll, você Com a Karen O que você fez com a Karen, Driscoll? Não se mova, Lloyd Natalie Se tentar atacar esse oficial Eu vou atirar em você Vai em frente, Natalie Eu não me importo com você Ou o que qualquer um faça comigo Isso não é sobre você O destino de todo o nosso esquadrão Está em jogo aqui Não me faça fazer isso Traição Por que, Karen? Por que eu não posso vingá-la? Maluco Maluco Vamos voltar Me desculpe, Lloyd Eu tive que fazer Está tudo bem Eu não estava Eu não era eu mesmo ali E você fez a coisa certa Maluco Eu vou encerrar por aqui Se a gente continuar mais A história vai levar a gente Para mais Mais coisas aqui É bom encerrar por aqui Bom Vejo vocês no próximo episódio Antes Vamos ver se a gente tem mechas aqui Não tem Beleza Então parece que a gente chegou Numa parte que liberou tudo já Impressão minha Até o próximo vídeo Tchau